O problema que está acontecendo no mundo de hoje é que o volume de fábricas de celulose de papel tem crescido tão rapidamente que nós não estamos conseguindo formar gente para operar isso com a qualidade esperada. Então, o que tem feito? A gente tem um pegado um pouquinho de cada um. Uma fábrica busca um profissional numa outra, pega aqui e vê qual... Aí você começa a formar gente, mas você não tem nessa velocidade a formação porque o ser humano precisa de tempo para aprender. É, você não consegue formar um operador de caldeira hoje diária com menos de dois, três anos, cara. Você forma, mas você não é um operador pronto, é um operador que está lá para te ajudar. O operador de painel, então nós estamos fazendo pelo menos uns cinco anos para o cara estar um operador de painel de primeira linha, entendeu? E na velocidade que as coisas estão, a gente não consegue fazer isso. Foi por isso que eu e o Fábio até conversamos um pouco de nós precisamos passar conhecimento. E a gente agradece você dessa forma, mas a gente também desperta nas pessoas a forma de querer conhecer um pouco mais de caldeira, né? Porque é um ramo que, vou dizer para quem está escutando, que financeiramente é muito bom, paga-se muito bem para um operador de caldeira, para um engenheiro da área, tanto para um gerente, para um coordenador. É um ramo que sofre pouco com influências externas de mercado. Lógico que a influência da inflação, a influência de outras commodities também, a gente sente isso, né? Mas quando a gente tem uma crise no mundo, a celulose papel, ela passa financeiramente e meio que sem dores, entendeu? Inclusive porque geralmente as crises estão associadas com o câmbio e aí essa commodity é dolarizada e do momento, né? É, nós estamos vivendo um momento agora, uma onda excelente, vai uns dois anos já de venda de celulose, é preço muito alto de mercado. Nós estamos vendendo em dólares agora e o dólar está alto, né? Então a gente produz aqui, entrega em reais, só que a gente vende em dólares. E é uma demanda, né? O produto em si que também não é, como que eu posso dizer, ele tem uma certa estabilidade, né? Ele não tem aquela gemela, é corrente, né? O negócio que vale a pena falar é, Luciano, só de repente quem está escutando aí não conhece às vezes para que serve a celulose, né? Isso, mano. Eu acho que é assim, né? A celulose, né? Vamos dizer, a gente produz ela em chapas, né? Você ela em chapas e manda para outra, para as outras indústrias convertedoras, né? Então vai converter isso aí em papel higiênico, papel toalha, guardanapo. No caso de empresa celulose, né? Até que o Luciano trabalha, vai fazer a celulose, né? Que é uma celulose diferente. Gente, a celulose solúvel vai usar para fazer cápsula de remédio. Então, assim, não sei se você sabia, Ronaldo, mas a cápsula de remédio hoje que a gente toma o remédio vem da celulose. Você tem celulose no sorvete, você tem celulose ali no esmalte, você tem celulose, não tem aquela... Tipo um plásticozinho que usa em salsicha, para fazer embalagem de salsicha. Tudo aquilo ali é de celulose. E camisa hoje, a celulose, até da fábrica que o Luciano trabalha, compete diretamente com o algodão, né? Então, roupa hoje... É, a celulose chegou para substituir o plástico, né? De uma maneira muito forte, né? É, eu vou comentar agora. Plástico, algodão, um pouco da borracha também, né? Porque usa celulose... Tecidos também, né? Você falou, ele está usado hoje no mercado de tecidos também, né? Justamente. Justamente. Então, a celulose veio com tudo. Então, quem quiser entrar no ramo, é bem-vindo. E pode nos procurar que a gente ajude a entrar no ramo e treinar essas pessoas, né? Mas vamos lá, vamos voltar no assunto caldeira também, né? A gente escapa do fórum. A gente começa a falar de outras coisas e escapa disso aí, né? É, a gente vai falar mais das dores, né? Das dores do pessoal aí e das caldeiras. É, vamos falar assim. A caldeira de recuperação, cara, é um... Ela é fascinante para quem gosta, né? Ela tem que gostar. Não é fácil também trabalhar com caldeira de recuperação, não. Mas ela é fascinante. Como nós comentamos, ela está ali para fazer uma recuperação química e gerar vapor. Agora, ela é o coração da fábrica de celulose de papel. Uma caldeira de recuperação hoje não funcionando, você não produz, você para. Não tem... Hoje, eu não... Luciano, não é porque eu trabalho na área de recuperação química. Mas não existe fábrica de celulose de papel sem caldeira de recuperação. Isso é impossível de pensar. Você pode encontrar outras partes na fábrica que podem parar. Mas uma caldeira não pode, você não para o processo, né? Então, a responsabilidade dos operadores, dos engenheiros, dos mantenedores dessa área é tremendo, né? Não tem espaço para errar, né, Luciano? Não tem espaço para errar. Porque você, para retomar uma fábrica, né, igual aqui, para retomar a produção a top, né, vai ter quase 12 horas, né? Se você tem uma parada de uma caldeira, né? Então, a responsabilidade é muito grande. E a caldeira, ela é composta por vários equipamentos, né? Mas o princípio dela é esse. Ela é uma grande panela de pressão, vamos dizer assim. Ela é pressurizada e entrega vapor a alta pressão. Nós estamos falando de caldeiras aí entregando temperaturas de 500 graus no vapor, né? Com 100 bar de pressão. Quer dizer, é muita coisa, né? Nós estamos falando, a entalpia disso aí tudo é muito grande, né? Para o próximo processo de coletores de vapor e turbinas, né? Então, a particularidade dela é diferente, né? Então, ela faz isso, ela gera isso. Só que, para isso, ela precisa de muita coisa por trás, né? Nós estamos falando de ventiladores, nós estamos falando de transportadores de cinza, nós estamos falando de prestadores eletrostáticos, bombas, motores, agitadores. Muita coisa compõe uma caldeira de recuperação, né? Então, ela passa a ser especial por causa disso. Porque ela tem muitos equipamentos e esses equipamentos, eles não podem ser cuidados de formas diferentes. Eles têm que ser cuidados com uma criticidade alta, né? A gente costuma dizer que a fábrica de celular de papel caracteriza equipamentos por classes A, B, C. E para a caldeira de recuperação, ele tem que ser A, entendeu? Porque o equipamento não pode parar. Se ele parou, para a caldeira e eu paro a produção na fábrica, né? Então, o Fábio e eu estávamos conversando um pouquinho antes aqui da abertura do canal, né? De que alguns problemas que nós estamos vivendo nesse momento, né? O Fábio comentou num problema num precipitador agora, né? Que um precipitador de uma caldeira, ele acumulou cinzas no transportador, teve que parar, então você, para isso, você reduz o equipamento e o prejuízo é enorme, tanto para a produção como para a geração da energia, né? Então, precipitadores, eu acho que, para quem não conhece muito o assunto, eles removem, fazem a remoção da cinza, né? Como você está queimando, como você tem uma combustão no equipamento, você gera gases, né? Nesses gases você tem material particulado, o precipitador retém esse material particulado, né? E esse material, ele é devolvido no processo porque ele é interessante, ele faz parte, o sulfato, ele sai como cinza, a gente chama material particulado, mas a grande parte dele que você recupera volta para o processo porque é quimicamente interessante e economicamente também, né? Então, é um equipamento que não pode parar, né? Agora, tem outros N equipamentos que não podem parar e os desafios são tremendos. Por exemplo, o Fábio pode contar um pouquinho, mas antigamente os operadores não faziam rotas de inspeção. Hoje em dia, um operador qualificado, ele faz rota de inspeção, não só operacional, como mecânica também. Exatamente. E isso, né, Luciano, a gente sabe que já ajudou a evitar aí várias paradas de fábrica, né? Uma inspeção bem feita por um operador, né? Que viu lá, que tinha um mancal, um ruído diferente, né? Que acaba sendo detectado com antecedência e isso aí já alerta a manutenção, já alerta a gente também, né? Da gestão para poder programar uma parada, né? Fazer de forma programada para você ter o menor impacto possível no processo, né? O Fábio falou uma coisa interessante, só lembrei agora, você me fez lembrar, Fábio. As caldeiras, como elas são regularizadas pela NR13, elas têm hoje uma campanha de 15 meses, tá? Antigamente a gente trabalhava com campanhas até 12 meses. Então, nós, hoje, a NR13 permite que você trabalhe até 15 meses para caldeiras de recuperação e tem outras caldeiras que elas podem trabalhar até 24 meses, mas você tem que ter dentro da sua fábrica um time de inspeção próprio. Claro. Isso aí. Então, é diferente. Nós, por exemplo, eu nunca trabalhei com caldeiras acima de 15 meses. Nós fizemos o ano da pandemia, nós fizemos 18 meses numa caldeira de recuperação, mas foi uma, você tem que preencher documentação, levar para a seguradora, pedir uma autorização especial para o PH, né? Que é o profissional habilitado, aquele que assina as condições para a caldeira poder operar. Então, você tem uma gama de coisas a fazer para poder estender dois ou três ou quatro meses isso. E na pandemia foi feito isso, mas foi a primeira vez que eu passei por isso. Em 20 anos, é a primeira vez que eu cheguei em uma caldeira de 18 meses. Normal era 12 ou 15 meses. Então, a gente para para fazer manutenção. Então, nós estamos falando de, hoje em dia, uma caldeira de recuperação para entre sete e dez dias. Depende da fábrica, depende dos trabalhos que tem, né? Para sete dias, a fábrica inteira para para fazer manutenção preventiva. E quem é o carro-chefe disso? Quem é o crítico é a caldeira de recuperação. Por quê? Você tem que entrar, você tem que... A caldeira, quando ela chega no fim de campanha dela, ela está já chegando no limite de disponibilidade dela. Então, ela está começando a sujar. Ela está começando a não render como deveria em vapor, não entregar a energia que ela deveria entregar. Então, o que você tem que fazer? Para para fazer uma limpeza. Para isso, você tem que usar... Onde você usa vapor na sopragem, você usa água naquele momento. Aí você fala, pô, Luciana, não pode entrar água na caldeira. Mas nesse momento, pode. Nós estamos parando, drenamos a caldeira, tiramos todos os mel dentro. Ela está totalmente segura. A gente lava a caldeira, prepara para inspeção. Aí entra um grupo, né? Entra um grupo especialista, que nós não temos isso dentro da fábrica do seu papel hoje. Eles são contratados externos para inspecionar a caldeira, espessura de caldeira, equipamentos que estão a nível de estresse. E se encontra algum problema, é fazer a troca de tubos ou fazer uma manutenção preventiva. Então, vamos dizer assim, é um momento de você cuidar do seu equipamento para ele aguentar mais 15 meses, entendeu? Entendi. Isso aí. E só como curiosidade aí, Luciana, entre as fábricas de Celose, a única que conseguiu levar para 24 meses é a CMPC lá em Guaíba, né? Porque ele tem um time próprio de inspeção, tá? Só como curiosidade. É, eu nunca vi uma caldeira fazer 24 meses. Vamos ver como eles vão fazer, né, Fábio? É um trabalho redobrado, né? Porque, em tese, você está levando ao esgotamento, né? As condições, né? Sabe por quê, cara? Por mais que eu tenha uma preventiva no meio do caminho e tudo, né? Porque, processualmente, você não está preparado para... O equipamento aguenta, tá? Eu não vejo problema nenhum o equipamento aguentar 24 meses. O problema é que, processualmente, você não está preparado para atender uma campanha dessa. Então, você suja a caldeira, ela perde eficiência. Aí, ela perde eficiência, você perde produção. Você está perdendo produção. Então, vale a pena você parar, fazer a manutenção preventiva e voltar com ela toda a carga de novo, entendeu? Então, 24 meses, o Fábio está dizendo. Eu ainda quero ver como é que uma caldeira dessa vai chegar lá, vai chegar arrastando, às vezes. Tomara que não. Tomara que não. Você sabe que tem jeito. Você sabe que tem um jeitinho, né, Luciano? É, tem jeito de chegar, mas não são tão próprios. Não são tão próprios. Então, Ronaldo, só também para complementar o que o Luciano falou, né? Como ele já tinha comentado, né? Até comentou do precipitador eletrostático, né? Então, quando você queima o licor ali, você gera aí essa cinza, né? Um pouco de cinza são arrastadas, né? Que são, né? São compostos aí de sulfato de sódio, carbonado de sódio. Só que, antes de chegar no precipitador, ela tem que fazer todo o fluxo de gases, né? Da caldeira. E aí, ela vai encrustando bem, assim, numa região que é, vamos dizer, que achata dentro da caldeira, né? E aí, por que que o Luciano comentou que como é que vamos fazer para 24 meses, né? Então, assim, você precisaria, talvez, né, Luciano? Pensando em um sistema de sopragem bom, né? Sopradores de fuligem não podem estar parando. Teor de cloreto e potássio baixíssimo, né? Seria uma opção... Menores que 1,5, né, Fábio? Menores que 1,5. Esse é igual, né? Menores que 1,5. E, é claro, né, em oportunidades aí, né? Tá resfriando a caldeira, né? Fazendo aí, tipo, um choque térmico aí pra... Um chilling blow aí pra poder levar. Eu também tenho minhas dúvidas aí que tem alguma fábrica no Brasil... 24 meses me chama atenção, realmente, né? Mas tomara que nossos amigos consigam, tomara que eles tenham êxito nisso. E daí também nos ensinem, vamos aprender com isso também, né? Exatamente. O mercado de celulares de papel é bom, é isso. Como a gente conhece muita gente que trabalha em fábricas diferentes, um tá ajudando o outro a todo momento, cara. É, e vai puxando, né? O pessoal que vai dando um passo pra frente, né? E aí o pessoal fica olhando e passa essa barreira aí, adota-se um padrão e a partir dali, né? Exatamente. Se você perguntar pra mim se eu quero levar pra 24 meses, eu vou dizer como gestor que eu gostaria, mas como técnico que eu prefiro fazer uma parada, limpar o equipamento, preparar o equipamento pra aguentar mais tempo. Pensando em rentabilidade, pensando em rentabilidade, em custo pra empresa, vale muito a pena você levar 24 meses. Você parar um equipamento, só ficar 24 meses pra fazer manutenção. Agora, tecnicamente, pra quem tá ali na rotina, no dia a dia, tá lá no guemba, como a gente fala, né? É mais complicado, a gente sofre um pouco mais, né? Então, eu preferia tecnicamente manter os 15 meses, né? Isso aí. É, o ideal mesmo seria os 12, né? Se não puder ser 12, aí a gente fica muito mais tranquilo hoje, né? É, mas aí, financeiramente, a empresa sai perto demais, né? Perde demais, justamente. Agora, vamos falar assim, e perigos, né? Que você tinha perguntado pra nós, os perigos de um equipamento como esse, né? Ele bem operado, cara, dificilmente você vai ter dificuldades em lidar com isso, né? A gente vai ter uma coisa grave acontecendo. O que pode acontecer são desgastes de equipamentos em que você não viu isso preventivamente, ou uma falha do equipamento que gerou uma fadiga antecipada, né? Por exemplo, você furar um tubo de uma caldeira. Pra quem trabalha com caldeira de recuperação, é a coisa mais grave que isso. Acho que deu uma congelada aí, né? É, acho que deu uma congelada do Luciano. Mas eu tô te escutando aí, vamos ver se ele volta aí. Não, tudo bem, é. Depois a gente dá um... Ah, voltou. Voltou, voltou. Então, quando eu falo assim, pra nós, né, os equipamentos, quando a gente fala em caldeira de recuperação, a pior coisa que pode existir pra uma caldeira de recuperação é um furo numa caldeira. E quando a gente fala um furo numa caldeira, é a fase água ter contato, né, com a fase licor. Vamos pensar assim. Que isso é o que todo mundo tem medo, que pode gerar uma explosão, né? Quando você tem uma expansão tão rápida da água que você gera uma explosão e você perde a caldeira, praticamente, e você pode perder vidas com isso também. Então, eu acho que a pior coisa que a gente vive e isso é esse receio. Então, a gente treina os operadores a um nível de estresse pra esse assunto pra eles saberem agir nesse momento. Então, o cara, por exemplo, tem um checklist sobre isso. Quando o cara suspeita de algo, ele tem que parar toda a sua prática pra ver se tá vazando, ele tem que ver coloração de camada, ele tem que ver relação água-vapor, pressão de fornalha, presença de água em algum outro local. Tem um checklist enorme pra o cara poder identificar isso. Pelo receio e pela gravidade que acontece. É lógico, aconteceu no economizador da caldeira, é menos grave, dá tempo pra você pensar, dá tempo pra você parar o equipamento, planejar uma parada, né? Agora, aconteceu na fase de pressão da caldeira na fornalha, aí é perto da emergência. E aí é grave, aí é grave, porque aí a gente vai estar envolvendo não só a segurança do equipamento, como a segurança de pessoas. Eu já passei por isso, o Fábio também, né, Fábio? Não é uma situação nada agradável, né? Até porque eu tô do estresse, né, Luciano, de você ter que parar um equipamento de forma emergencial, né? Todo transtorno que é, você ter aquela camada dentro da fornalha, a dificuldade pra resfriar um tempo maior, né? E é claro, como você comentou, né, o risco pra quem tá ali em volta, né? E aí, Ronaldo, é a preocupação da gente, né? Porque hoje a gente tem pessoas muito novas trabalhando, né, que nunca viveram, passaram por isso aí, né? E talvez a gente fica pensando se naquele momento da situação emergencial, eles vão estar realmente preparados pra essa situação de emergência. Então, por isso que a gente tá fazendo aí os treinamentos, né? E que vai chegar, com certeza, vai ter um módulo aí que a gente vai falar sobre segurança, o que fazer aí nos momentos emergenciais pra uma caldeira de recuperação, que é como o Luciano falou, né? Você tem um vazamento na parte de pressão ali em contato com o esmelte, né? É um risco muito grande, mas diferente de caldeira de biomassa, né, Luciano? A gente já trabalhou com caldeiras que queima biomassa, né? Caldeira de força, né? É que, beleza, teve um furo ali na fornalha, se não for muito grande, você ainda consegue operar por um tempo a caldeira, né? Mas a caldeira de recuperação, não. Teve um furo na parte de pressão na zona da fornalha, parada imediata da caldeira. É, cara, isso pra quem vive o meio de celulose papel é claríssimo. Furo em caldeira de recuperação é parada emergencial, entendeu? Não tem... Quando a gente fala no economizador e não é tão grave, dá tempo pra você programar em oito horas, dez horas, um dia, você pensar na parada do equipamento. Quando você tem um furo em outra parte de pressão fornalha, aí é diferente. Aí é apertar o botão de emergência no minuto zero, né? E a nossa função como gestor é que isso não aconteça. E caso isso venha a acontecer, como reagir pra que a empresa perca menos com isso e a segurança das pessoas e do equipamento seja preservada, né? Perder ao máximo, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos falar assim, já passamos por isso, eu acho que é a situação mais estressante que se tem pra quem trabalha em caldeira de recuperação é essa, é parar o equipamento por esse item. Agora, elas evoluíram bastante, né? Elas evoluíram porque a caldeira de recuperação hoje, como o Fábio comentou, ela é muito segura, ela intertrava por o sistema de segurança dela, às vezes não depende só do operador agora. Antigamente, tava na mão da pessoa parar o equipamento ou não. Hoje em dia, algum problema que tem o sistema de segurança dela atua e para o equipamento, entendeu? Então, você tá mais seguro nisso, não tá tão, só na mão das pessoas, né? Então, dá um conforto, entre aspas, esse conforto um pouco maior, né? Justamente. Algum caso, né, eu acho que é importante aproveitar, já que a gente tá falando de segurança, né? Que a gente já, já, já vivenciou, né? Aí, a gente trabalhou em outras fábricas, né? Essa parada emergencial, como você falou, né? Depende da posição, né? Mesmo que uma parte de pressão, mas se tiver fora da fornalha, você pode levar um ou dois dias aí até se programar para poder fazer a parada, né? Importante só ressaltar isso aí.